Boa tarde meus telespectadores da YouTube. Aqui gente olha, vocês que não conhecem aqui é o lava jato de meu irmão aqui ó, de Thiago, dele de meu sobrinho, no bar de Itadeu aqui ó, vocês que assistiu esse vídeo aí ó, que segue o nosso canal ó, tiver um carro pode vir lavar que vai ter sucesso viu gente. Pois é gente aí ó, o lava jato meu irmão, abriu agora semana passada aí ó, aqui duas semanas, hoje é que deu tempo pra gravar aqui o lava jato dele aqui ó, de Thiago aqui ó, de Thiago meu irmão aqui do cabeça branca aqui ó, o lava jato dele aqui, aí ó, os carros já esperando pra lavar, aqui é o barzinho de Cristina aqui ó, tem caldo, tem feijoada, tem cachorro quente, tem tudo, quem vir lavar o carro aqui, não sai com fome, de tudo tem, o que vocês quiserem, refrigerante, cerveja, bebida quente, tem tudo. Pois é onde ela tá ali ó, viu? Vocês vai lá e corre cá gente, vai lavar o seu carro, sua moto, tem tudo de bom aqui, viu? O atendimento aqui é legal mesmo, quem chega aqui ó, quiser tomar uma cervejinha, tem, uma bebida quente, comer um cachorro quente, tem, olha o dono aí ó, o Thiaguinho aí ó, dá um tchau Thiago aí com a galera, aí ó, aí ó, aí ó, o Thiaguinho aí ó, o dono do lava jato aí ó, ele mesmo que trabalha, aí o negócio é água aí ó, pra frente, corre gente, quem tiver seu carro sujo, pode vir aqui pra vila, do sabia 2, que é o lava jato do Thiago, aí ó, água aí à vontade gente, lavando o carrinho aí, já tem outro ali esperando, já lavou o carro, já saiu, já lavou o moto, Thiago, de que dia começa a lavar aqui? De que dia começa a lavar assim, da semana? De terça. De terça-feira, meu amigo, até, até domingo, pode vir, quem tiver com seu carro sujo, pode correr pra cá ó, pode assistir o canal aí da família animada aí ó, se inscreva e dá um like aí ó, e corre pra cá, é, tá morreu com a câmera agora, viu, corre pra cá, aqui o lava jato meu mano aqui é massa, viu, sai todo mundo novo, todo mundo sai novo aqui ó, ainda sai com a barriguinha cheia, com o cachorro quente, caldo, tem tudo, uma cervejinha fria tem, tem tudo gente, corre cá e vem pro lava jato meu irmão aqui na vila do sabia 2, se inscreva e dá um like aí gente, que tenha uma boa tarde viu, bom trabalho mano, deixa novinho viu.